Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em marketing digital e dessa vez a gente vem falar mais uma vez sobre o bendito pixel do Facebook Ads. O bendito pixel é muito bom, porém era muito difícil de instalar ações nele. O que seria essas ações? Ações de visualização de página, ações de clique. Então, muita gente não sabia como fazer isso, agora facilitou muito de verdade. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e te mostrar direto na tela como instalar seu pixel. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando um site em WordPress, vou te mostrar qual plugin você vai usar. Esse não seria o principal passo dessa aula, porém, todavia, é necessário que eu mostre isso, porque muita gente fica falando assim, ah, você não mostrou como instalar o pixel no site. Então, vou usar o WordPress, porque o WordPress é a plataforma mais conhecida, é o que quase todos os sites são feitos, porém, todavia, se o seu site não for o WordPress, é necessário que você contrate um programador para instalar esse pixel no read do seu site, tá certo? Então, esse seria o principal ponto aqui, no sentido de processo. E o principal ponto desse vídeo não é nem a instalação do pixel, mas sim a nova funcionalidade das actions desse pixel. Como instalar actions? Antes, a gente instalava só o pixel, sem API, sem nada, e não tinha muita informação, era mais de page view, de conversão, aquela coisa toda, mas agora você consegue instalar actions de uma maneira fácil. Então, vem comigo nesse vídeo para você aprender, tá certo? Então, meus amigos, para vocês chegarem nessa tela aqui, obviamente, vocês têm que já ter feito pelo menos alguma campanha no Facebook Ads, né? Se você quer aprender passo a passo a criar sua primeira campanha em definitivo, esse vídeo não é para você, porque aqui eu consideraria esse vídeo de nível número 3, nem de 2, nem de 1, nível 3. Então, se você quer aprender passo a passo, nunca criar uma campanha, esse vídeo não é para você em definitivo, eu vou deixar um card aqui em cima, ensinando você a criar sua primeira campanha passo a passo também, tá? Então, vamos lá. Então, para você chegar nessa tela que eu estou aqui agora, você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui em todas as ferramentas, nesses três tracinhos, vai abrir aqui em atalho, gerenciador de eventos, se esse atalho não estiver aqui, você vai vir aqui em gerenciador de negócios, e aqui embaixo vai ter gerenciador de eventos. Pode ser que, em algum momento, esses nomes mudem, mas sempre vai ser alguma coisa relacionada a pixel, o seu evento, a ação, certo? E sempre está mudando, então, fica ligado nisso. Geralmente o ícone, pelo que eu me lembro, nunca muda, sempre fica esse. Mas vamos lá, estou falando isso porque muda toda hora. Chegou nessa tela aqui, vai ter alguns alertas dos seus pixels, aquela coisa toda, porque teve a mudança da versão do iOS 14.5. Então, a gente vai clicar aqui em mostrar mais, tá? Está vendo que tem um pixel aqui criado, de um cliente nosso? Então, você vai abrir, se não tiver essa funcionalidade aqui já aberta para você, e provavelmente você já deve ter algum pixel aí criado, e nem sabe, você vai clicar para criar pixel, certo? Preste bem atenção nisso. Então, vou clicar aqui em pixel da oficina Damião, vai me abrir essa telinha aqui, tá certo? Essa telinha aqui, e aqui a gente tem a API de conversão do pixel, beleza? Tem um outro caso também, galera, do pessoal que nunca criou um pixel na sua conta de anúncio. Como fazer para criar o primeiro pixel? Vou mostrar duas formas, tá certo? A mais tradicional que vai acontecer com você, é você configurar toda a sua campanha, passar pelo todo o processo aqui, isso aqui vocês já sabem, já criaram seus anúncios, tá certo? E aí, galerinha, aqui embaixo, no último item, nesse último item aqui, novo anúncio de tráfego, temos aqui o botão configurar pixel, tá? rastreamento, tá certo? Então, você vai clicar aqui em configurar, para poder fazer a conexão do seu primeiro pixel. Você vai colocar o nome aí, vai inserir aqui a URL do seu site, é interessante que você coloque, vou botar aqui como, por exemplo, do que a gente está usando como exemplo aqui, vou clicar aqui em continuar, e vou seguir com a minha configuração. Vou clicar aqui agora para configurar pixel agora, eu quero configurar agora, tá certo? E vou clicar aqui para adicionar o código manualmente ao site. Beleza! O que é que temos aqui, tá? O primeiro passo é instalar o código de base no site. Esse códigozinho aqui, tá certo? Você vai copiar ele inteiro, você vai só clicar em cima, vai ser copiado, e você vai colocar exatamente onde ele está mandando, no read, na tag read. Se você não sabe o que é isso aqui, não tem noção do que seja, e alguém desenvolveu o seu site para você, você simplesmente vai falar isso, eu quero que coloque esse código que eu estou lhe mandando no read do meu site, tá certo? E aí, galerinha, você vai copiar, parará, 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 bonitinho, tá certo? Vai aqui nos plugins do WordPress, tá? Nos plugins do WordPress, vai clicar em adicionar novo. Plugins, adicionar novo, simples assim. E vai buscar aqui, ó, HFCM, HFCM, certo? Esse é o plugin que eu utilizo para fazer a instalação do pixel, read, folder, code, manage, tá certo? O que esse plugin faz? Ele coloca códigos no read ou no folder do site, simples assim. Então, eu venho aqui, nesse azulzinho que está aparecendo aqui para vocês, clico nele. E aí, eu vou clicar aqui um novo snippet. Acho que é assim que se pronuncia. Adicionar novo. Tá? Coloca aqui pixel. Pode ser, o que você quiser aí. Digo que ele vai aparecer em página específica, seria o ideal. Por exemplo, eu quero fazer na página do início do site. E a localização dele vai ser no read do site. Que é exatamente o que o Facebook está mandando, né? Então, colo o código aqui, CTRL V, e simplesmente salvo ele, tá? Salve aí. Certo? Quando eu faço isso, automaticamente o site já está lá com o pixel no seu código. Não preciso configurar mais nada. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui agora e vou testar. pegar o URL do site, coloco aqui e enviar tráfego de teste. Beleza. Estamos aqui e tal. Ele vai responder aqui pra gente. Voltei aqui pra página. E ele diz, ativo. Continuar. Show. Aí, vamos lá. Agora vem, usar a ferramenta de configuração de eventos do Facebook. Recomendado. Era exatamente aqui que eu queria chegar. Tá certo? Então, vou clicar aqui. Vou jogar de novo a URL do site nesse espaço aqui e vou clicar para abrir site. Aqui é que a mágica vai acontecer. Show. Abrir site. E é aqui que a gente vai começar a brincar. Então, vamos lá. Vai aparecer essa tela para mensurar e tal. Ele diz aqui, mensure suas ações valiosas que as pessoas realizam no seu site com a nossa ferramenta de configuração de eventos interativa. Não tinha isso antes, galera. Era mais difícil, tá? Navegue pelo seu site para rastrear eventos que mapeiam a jornada do cliente. Nós encontramos e destacamos os botões que você pode rastrear. Ou você pode encontrar e rastrear seus próprios botões. Começar. Show. Vamos lá. Quando eu clico aqui, rastrear novo botão, vejo o que acontece. Vamos lá. Vou tirar um print aqui para a gente poder acompanhar aqui essa aula e ir conversando. Pegar aqui. Vou cortar aqui. Show. Vocês podem ver, eu estou logado aqui no WordPress, tá certo? Mas vamos lá. Aqui é o principal item, certo? Nesse lugar é que a gente vai começar a brincadeira. Aqui, você pode ver, tem aqui, rastrear novo botão. Esse item aqui é o principal. É o que vai fazer esse sistema simplesmente rastrear qualquer botão que você queira no site. Pode ser esse botão. Pode ser esse. 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 Esse, 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 esse. Certo? Ou então, esse botão aqui de formulário. Tá bom? Ou então, esse botão aqui do WhatsApp. Qualquer botão que você queira rastrear. Qual o intuito disso? Começar a calcular conversões de ação. Bom, então, o que é que o Facebook vai fazer? Vamos lá. Eu vou mandar uma audiência para esse site aqui, bonitinho. E aí, essa pessoinha que está lá entrando nesse site, essa audiência, né? Esse carinha aqui, começou a clicar nesse botão, certo? E aí, o outro carinha, desculpa meus desenhos, porque eles não são bonitos. E aí, o outro carinha entrou, clicou também nesse botão aqui, tá? E mais um carinha, clicou nesse botão aqui de ação. O que é que o Facebook vai entender, tá? O Facebook vai entender o quê? É a ideia do pixel, né? Tá certo? É entender quem são essas pessoas que têm esse comportamento padrão de clicar nos botões de contato. E aí, ele começa o quê? Definir e segmentar. Olha, ficou bonito. Não, o final não ficou bom. Definir e segmentar, tá certo? Então, galera, dessa forma, ele começa a entender quem é a galera que vai clicar nesses botões. Por que é importante isso? Por que é importante saber quem são essas pessoinhas que clicam? Dessa forma, galera, o sistema começa a entender quem é o seu público. Muita gente não entende isso, tá? E começa a ficar confuso. Mas o que é esse diabo desse pixel? Por que é que eu vou rastrear esses botões? É simplesmente isso. Saber quem é. Saber quem é. Tá? Saber quem clica. E aí, ele vai começar a definir esse público. Se é homem, se é mulher, de que idade, a que idade, quais são os interesses dessa pessoa. O sistema vai começar a rastrear, tá bom? Basicamente é isso. Aí, vamos lá. Seguindo aqui. Rastrear novo botão. Olha que mágica. Cara, isso era praticamente impossível. Ele conseguiu rastrear aqui até os botões aqui do WordPress, que não tem nada a ver. Porque eu tô logado e esses botões aparecem pra quem tá logado. Mas vamos lá. Os principais botões, né? Vamos chamar dessa forma. Bom, aqui do WordPress, né? Os principais botões que eu poderia dizer assim, cara, eu preciso rastrear isso, tá? É o que eu aconselharia. Vou até fechar mais a tela aqui pra gente ver bem isso. Desse site, dessa landing page, eu rastrearia apenas WhatsApp e enviar, tá certo? WhatsApp e enviar. Porque aqui é conversão e aqui também é conversão, tá certo? Esses dois itens geram o que a gente chama de action. 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 Uma ação. Tá, ação? Tá certo? Gera uma action. Então, cada clique desse, dessa pessoinha, gera mais uma ação de conversão. Aí vamos lá. A minha ação de conversão pode ser de venda? Pode. Não tem problema algum. Bastava com que... Vamos dizer que aqui fosse um e-commerce, tá? Vou até apagar aqui. Vamos lá. Vamos simular que esse site aqui fosse um e-commerce. E vamos dizer que esse botão aqui é o botão do carrinho de finalizar compra, tá? Ou então, o último botão, né? Que você clica lá assim, comprar agora. E aí eu passo o cartão de crédito. Vamos dizer que esse botão seja esse. Aqui, galera. Eu conseguiria ter uma... Desculpa. Uma conversão muito alta. De saber quem realmente vai comprar o meu negócio. E isso traz... Ixi, engasguei. Foi tudo. Deixa eu beber só uma água aqui. Isso traz uma grande vantagem para quem realmente precisa vender no site. Para quem realmente precisa converter. E esse botão de comprar agora é que vai definir todas as coisas. Nesse caso desse cliente aqui, não. Porque a intenção dele é que a pessoa primeiro entre em contato, fale com ele. Ou solicite aqui um agendamento e tal. A ação dele de compra é essa. Ninguém vai conseguir comprar aí um serviço de oficina sem ver o carro, analisar, aquela coisa toda. Não tem como vender isso online. A não ser que seja um produto específico. Mas vamos dizer que eu tenho aqui esse botão do carrinho, né? Como eu disse. Beleza? Seria show de bola fazer isso. Tá bom? Então, voltando aqui para a nossa telita show. Eu vou clicar aqui em WhatsApp, que é o principal. E nesse item aqui, a gente tem vários tipos de eventos, tá? Como adicionar o carrinho, inicializar a finalização de compra. Como eu falei para vocês, né? Cadastro, comprar, adicionar informação de pagamento, adição de lista de desejo, concluir inscrição, entrar em contato, personalizar produto, doar, encontrar localização, programar, pesquisar. Olha o tanto de eventos, tá? Muitos. Nesse caso aqui, é uma ação de entrar em contato. Se fosse um de inscrição, pá, evento. Se fosse o botão de comprar, seria esse aqui. Na verdade, nem aquele comprar inicial, tá? Que você escolhe o produto. E aqui seria realmente o checkout do carrinho, finalização de compra. Nesse caso, vamos usar, entrar em contato. E confirmar, simplesmente assim. E temos agora, uma ação de rastreamento de eventos, configurada para esse site. E olha como fica bonitinho, a caixinha aqui. As pessoas não veem isso, tá? É só para você. E aqui temos todos os eventos, tá certo? Você pode criar mais de um. Rastrear novo botão. Vou rastrear agora esse. Também é um botão de entrar em contato. Comecei a rastrear também esse formulário. Quero rastrear quem clicou no meu Instagram. Lembre-se que o Facebook vai cobrar por conversão, tá? Então, clicou para ver conteúdo. Escolhi um valor na página. Não inclui valor, tá? Porque nesse caso é só o Instagram aí. Não tem muito sentido, né? Clicou para ver o Instagram. E temos uma ação. Então, cada conversão dessa vai ser cobrada na sua conta de anúncio, tá certo? Então, só bote conversão no objetivo de campanha conversão àqueles que realmente importam, tá? Se for campanha do tipo tráfego, você pode rastrear quase tudo, tá? Para entender o comportamento desse usuário, tá bom? Mas se for uma campanha do tipo conversão, coloque evento apenas onde realmente vai te trazer grana. Se não, vamos lá. Vou explicar aqui. Eu tenho que voltar para que fique bem claro. Essa parte é importante. Vamos lá. Aqui temos, ó, o seguinte. Vou até pegar aqui o print para a gente explicar direitinho. Essa parte é importante também. Que é o seguinte. Puxar aqui. Vamos lá. Show. Beleza. Vamos lá. O que eu estava falando? Aqui temos o objetivo de campanha conversão, correto? E aqui temos o objetivo de tráfego. São os mais utilizados, tá certo? Já fiz vídeos falando sobre isso, sobre isso e todos os outros, tá bom? Então, o que acontece? Se eu estiver fazendo uma campanha do tipo tráfego, eu posso fazer mais ações de conversão. Por que o Facebook vai me cobrar por tráfego? Clique. Se eu colocar vários botões de ação numa campanha de conversão, o que vai acontecer é que ele vai começar a me cobrar dinheiro, tá? Money. Eu sou ruim mesmo de desenho. Dinheiro, money, em qualquer conversão. Seja para Instagram, seja para clicar no formulário, tá? Então, campanha de conversões, só coloque em botões que realmente vai converter venda. Estou aprendendo a usar essas canetas, então, desconsidere. Que vai usar venda. Se for tráfego, aí você pode encher de ação lá para você começar a computar e entender o que está acontecendo. Beleza aí? Show. Agora vamos para a próxima parte. Eu ensinei vocês a criar um pixel de conversão pelo processo inicial, mas muita gente já tem um pixel, já mexeu nisso em algum momento. E aí depois fica perdido como criar um novo, né? Fica perdido da Silva. Então, vamos lá. O segundo processo para quem nunca criou um pixel, ou para quem já criou um pixel, né? Aquele outro formato eu criei pelo processo de inicialização da campanha. Passo a passo, tararará. Agora, para quem já tem, né? Gerenciador de eventos. Vou puxar aqui. E aí a gente vai ter essa telinha, onde nesse ladinho aqui vai aparecer os seus pixels. O meu, que está aqui dessa conta de anúncio, é essa. E temos aqui, né? Essa telinha aí de conversão. Eu vou puxar aqui do outro cliente. Não, vai por aqui mesmo. É, vou puxar aqui do outro, peraí. E aí a gente vai ter uma noção melhor. Vamos lá. Pronto. Abrimos aqui. Vou aqui em todas as ferramentas. Gerenciador de eventos. No meu atalho aqui, direto. E agora temos essa telinha aqui, né? Então, vou clicar aqui em mostrar mais. E aqui temos pixels de conversão. Você vai ver que aqui já começou a computar alguns informações. De novo, vou puxar aqui para a gente poder analisar essa informação. Tá? Beleza. Puxando aqui. Nessa parte aqui. Que a gente vai chamar de gerenciador de eventos. Aqui a gente tem a tabelinha que é importante. Tá? Vamos lá. Aqui, galerinha, temos um pixel de page view e um pixel de entrar em contato. Então, eu adicionei esse pixel de page view e o pixel de entrar em contato. Aqui tivemos, em uma hora, 134 visualizações de página. Nas últimas 16 horas, 9 pessoas clicaram para falar no WhatsApp. E aqui, tá? Clicaram para fazer chat. Tá certo? Então, temos aí um total, 9 mais 4 dá 14 pessoas, nas últimas 10 horas, que entraram em contato através do site, usando os pixels de conversão. Certo? E o método de navegação de conexão foi o navegador. Beleza? Aí, vamos lá. Voltando aqui. Como criar um novo pixel por aqui. Tá? Então, abri lá. Vou clicar aqui em api de conversão barra pixel. Daqui a pouco eles vão chamar isso de api de conversão. Pode ter certeza. Vou esquecer esse nome pixel. Deu talvez no futuro. Aí, vamos lá. Eu posso adicionar o novo evento. Tá certo? A esse pixel aqui. De um novo site. Ou do pixel. Tá? Ou do pixel. Ou de um novo site. Aí, ele vai fazer todo aquele processo que eu já mostrei pra vocês. Tá bom? Agora, se for do pixel, já está instalado. Abrir as configurações de eventos. Aí, ele vai fazer o mesmo processo que eu já fiz também aqui pra vocês. Tá certo? Show de bola aí. Aí, vamos lá aqui. Gerenciar interações. Ó, o pixel tá ativo. Tá? Posso configurar eventos. Adicionar outro site. É a mesma informação, só que em outro canto. Tá certo? Então, aqui temos também diagnósticos que vão ficar aí. Eventos de teste. Tá? Que é feito aí pelo sistema. O histórico. Tudo direitinho aí. Bom, galera. É isso. Espero ter te ajudado com esse novo método de instalação do pixel. Eu acredito que, tendencialmente, as coisas vão evoluir mais com a API de conversão. Agora, ficou muito mais fácil de você realmente colocar o pixel no seu site e fazer a coisa acontecer. Antes, era muito mais complicado. Espero ter te ajudado até aqui. Assista também. Esses vídeos estão aparecendo na tela aí pra vocês. Valeu.